É engraçado, não é? Porque... E a Rússia também tem umas coisas. Mas é engraçado. A Rússia e a China, não é? Porque de facto... Mas quero uma coisa. Porque estão muito conscientes do perigo. Porque estão muito conscientes de que eles seriam as vítimas mais naturais desse perigo, não é? Tipo, seria muito fácil, através das redes sociais e dos mesmos fenômenos de fake news, nesse caso não era preciso ir às fakes e só às verdadeiras, dar-se cabo do sistema político de alguns desses países. Portanto, é natural que eles queiram proteger disso, criando as suas próprias alternativas a essa realidade. O que não torna a nossa realidade nos países ocidentais menos perigosa. Que é isso que está em causa. Nós estamos, por esse respeito, sob o mesmo perigo, só que sob outras lentes. E com outro tipo de oligarquia a mandar. Que não é uma oligarquia, pelo menos, visível, como é no caso da China.